Octoberfest, ao vivo agora, Márcio Barros. Fala aí, alemão. Tá me ouvindo? Ah, eu vou usar. Aí ele conversando... Ô, meu querido! Eu tô aqui conversando com o pessoal que eu conheci aqui agora, olha, a Sebastiana, a Otavina e a Naila. Elas tomaram um suquinho de laranja, comeram um pastel. Na verdade, elas estavam passeando no Parque Barigui e, ó, resolveram fazer uma boquinha. É isso mesmo? É isso mesmo, nós viemos passear aqui no Parque Barigui e chegamos aqui, demos uma entradinha aqui e estamos aproveitando. Tá curtindo? Tô curtindo bastante. Eu vi que você não tomou chope, tomou um suquinho de laranja. Não, é o primeiro, né? Primeiro vamos tomar o suquinho, depois o chope. E você, Sebastiana, tá gostando da festa? Tô adorando. É. A primeira vez, daqui a pouco eu vou tomar meu chope, né, eu acho. Claro, tem que dar uma... comer uma coisinha salgada. Você já tem 18? Não. Ah, então tem que ficar no suquinho, né? Sim, 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 certo. Mas tá legal aqui, né? Tá gostando aqui. Tá certo. João, vou te mostrar. Obrigado, viu, meninas? João, vou te mostrar uma coisa aqui que você gosta. Lógico, eu sei que você gosta bastante de cerveja, de chope, mas tem uma coisa aqui que você gosta também, rapaz. Olha onde nós estamos aqui, na barraca do Fantinato. E você já gravou lá. Dá uma olhada ali, ó. Dentro do vidro ali, ó. O home office, rapaz. E tem porção de home office pra vender aqui, tem carne de onça, tem muita comida típica alemã. É isso mesmo, né, Flamengo? Isso aí, a gente tá com um cardápio de boteco adaptado ao Oktoberfest. A proposta é essa, é colocar o boteco dentro da Oktoberfest. Bom, o home office é tradicional e a carne de onça também lá no bar de vocês. Sim, a carne de onça é o nosso carro-chefe, é o nosso principal produto. E os outros itens, como o home office, a anchovinha, esses todos também a gente vende muito bem, né, como comida de boteco. Bom, o que mais que tem, além de, tem tábua de frios, tem sanduíche alemão. É, tem um sanduíche de pernil, o prato alemão que tem duas salsichas alemãs, né, a Bockwurst e a Bratwurst, acompanhada de chucrute, mostarda e broa. Maravilha. Valeu? Parabéns, viu? Tá bom, muito obrigado. Tchau, tchau. Então é isso, não é só cerveja, tem uma culinária sensacional. Dá pra vir pra cá até as 10 horas da noite, vai ter festa pra frente, viu, João? Ah, com certeza, olha, eu tô vendo aí pela comida de boteco, fiquei com água na boca de tomar um soco com aquela comida que ele trouxe ali, aquela carne de onça. Deve ser bom demais, viu? Aproveita aí, Márcio Barros. Grande festa, Oktoberfest, vai até amanhã, hein? Hoje até as 10 da noite, vai pra lá. Oktoberfest na Expo, Renault do Parque Parigui.